A BISC é uma rede descentralizada de troca de bitcoins, melhor compreendida em termos de seus principais componentes, ou seja, é um aplicativo de desktop multiplataforma que permite a qualquer pessoa comprar e vender bitcoin em troca de moedas nacionais ou outras criptomoedas. A BISC é um protocolo de negociação que permite que indivíduos façam trocas diretamente entre si pela internet, eliminando a necessidade de serviços de troca de terceiros confiáveis. A rede BISC é totalmente ponto a ponto, pois não requer servidores controlados centralmente e não possui pontos únicos de falha. A BISC não é uma empresa, é um software livre. O aplicativo da BISC é construído por indivíduos de todo o mundo que optam por trabalhar juntos e prefere negociar com a BISC em vez de outras corretoras de bitcoin. Se o lema do bitcoin é seja seu próprio banco, o lema da BISC é seja sua própria corretora. Então vamos ver como se instala o aplicativo da BISC. Muito bem pessoal, vamos ver como a gente instala o software BISC. O BISC é um software para compra de bitcoin. Vamos abrir o nosso navegador. Vamos buscar BISC. E aqui está o site da BISC. Como podem ver, já está mostrando para fazer o download do Windows. Vamos fazer o download para o Windows. Vamos colocar na nossa pastinha de downloads. Aqui está baixando. Foi concluído então o download. Bom, depois que você fez o download do arquivo da BISC, você tem que verificar se o arquivo é confiável. Então para isso você vem aqui em downloads. Você vai pegar a chave pública do desenvolvedor. Vamos baixar essa chave pública. Está aqui então baixado. Iremos voltar para a página de downloads nesse link aqui. E aqui você vai pegar a assinatura que foi feita para o aplicativo. Só baixar também. Ah, então é um arquivo com extensão ASC. Pronto. Vamos voltar na nossa pasta. Esta é a assinatura do desenvolvedor. E eu vou utilizar o aplicativo Cleopatra, que é um aplicativo PGP. Em um vídeo futuro, nós iremos mostrar como é feita a instalação, como você vai gerar suas chaves públicas e privadas. Então, um duplo clique neste arquivo. Vamos dar um arquivo. Vamos abrir o Cleopatra. E está aqui o arquivo certificado. Vamos agora voltar lá para a pasta e dar um duplo clique neste arquivo ASC. E é o que será feito o cheque. Então, vocês vão ver aqui que o Cleopatra está fazendo o cheque do arquivo. E, ao final, está exibindo que está tudo correto. A assinatura do desenvolvedor é válida. E você pode usar o software com segurança. Iremos fechar. E agora, iremos partir para a instalação do software propriamente dito. Duplo clique. Essa informação do Windows é normal. Vamos abrir aqui em Mais Informações. E clicar em Executar a si mesmo. Está sendo feita a preparação para a instalação. Aqui é a primeira tela do setup inicial. Clicamos em Next. Mantemos a instalação na pasta padrão do Windows, que ele sugere. E mandamos instalar. Terminada a instalação. E estamos prontos para usar o programa. Vamos fazer o primeiro acesso e as configurações iniciais. Ele mostra um acordo padrão. Para prosseguir, clique em Eu concordo. Ele já identificou o seu idioma. Leia bem. O firewall do Windows está bloqueando. Ou mais. Clique em Permitir. Reparem que ele está utilizando a rede Tor. Para dar mais privacidade. É um acesso anônimo. É um acesso anônimo. E ele está sincronizando na rede principal do Bitcoin. Terminada a instalação. Ele dá alguns alertas iniciais. Por exemplo, dizendo que tem um mercado agora para o peso argentino. Escreto meio errado aqui. Vamos clicar em Eu compreendo. E está instalada a interface da BISC. Vamos fazer algumas configurações iniciais. Vamos verificar sua conta. Sempre ele lança um alerta inicial. Quando você clicar pela primeira vez. Em algum item do menu. Se não quiser que mostre mais. É só clicar aqui. Vou adicionar uma conta. Então, esta será a sua primeira conta de banco. Que você tem que colocar e cadastrar. Irei escolher aqui. O Pix. Ele alerta para você colocar. Um tipo de chave. Em que você tenha privacidade. Então, recomendo que coloque uma chave aleatória do Pix. Digite aqui. A sua chave. Pode usar aqui. Um nome personalizado. Então, se você tem conta no. Inter ou no Dubank. Pode colocar aqui. E pronto. Outro alerta. É um software que está sempre. Mostrando os riscos para você. Isso aqui é bem importante. Isso aqui é bem importante. Você gerar uma senha. Para a sua carteira. Da BISC. Que você tenha uma carteira. Que está sob sua custódia. Vamos ver outra parte interessante. Que é a semente da carteira. Então, é importante você ter um backup para isso aqui. Ele está alertando que não tem ainda a senha, mas vou criar posteriormente. E aqui eu vou mostrar a senha. A semente da carteira. Ou melhor, a semente da carteira. Muita atenção. Quem tiver acesso a essas palavras vai poder acessar a sua carteira e sacar todos os seus fundos. Por enquanto, aqui é uma demonstração. É interessante que você anote, nesse momento, papel e lápis. Bote no papel essas palavras. E procure um jeito de guardar o melhor possível essas palavras aqui. Vamos, então, definir a senha da carteira. Eu escolho aqui uma senha forte. Esta senha apenas protege a carteira de acesso indivíduo de alguma pessoa no seu computador. Ele aqui está ali alertando, né? Para criar um backup automático. Eu vou mostrar depois como se faz. Pronto. Agora, a nossa carteira está encriptada e com uma senha. E a parte de backup. Você seleciona o local que você quer fazer esse backup. Pode ser em uma pasta remota. Você escolhe. Vamos colocar aqui em documentos. Bisc. Seleciona esta pasta. E agora eu vou fazer o backup. Pronto. Querendo verificar. Abra o seu Explorer. E está aqui o seu backup. Vamos ver outras definições. Outro alerta. E aqui você pode definir outras informações. Por exemplo, aonde você vai ver essas transações? Pode escolher o Explorer da própria Bisc. Aqui você pode colocar outra informação. Posso mudar para o modo escuro. Fica melhor de visualizar. Pelo menos na minha opinião. Então, por enquanto essas informações são as mais usuais. Idioma, país. Temos a parte de informação de rede. Que é o que você está utilizando. Essa parte aqui é uma parte importante. que se você tiver com problema de sincronia algumas vezes você vai ter que fazer uma resincronização. Para isso, você vai ter que ativar esse botão aqui. E aqui sobre as informações Gerard da Bisc. Algumas partes não estão traduzidas. Dependendo quando há atualizações. aí essas informações não são traduzidas a tempo. E o importante de você ver esta parte aqui na parte de sincronização. Usando a rede Tor esse amarelinho ele está dizendo que você tem zero conexões de inbound e de outbound você tem 12. vamos voltar aqui para a parte de mercado em que você está vendo as transações as ofertas para vender BTC e comprar. então essa é apenas a instalação vamos passar em seguida para como transacionar e um aspecto interessante é que para começar a fazer transações você já tem que abastecer a sua carteira com alguns bitcoins alguns satoshis que exatamente serão as taxas e a parte de garantias em que você tem que colocar para comprar ou vender bitcoin no caso quando você vai vender bitcoin você tem que colocar todos os bitcoins que serão vendidos e como comprador não basta apenas ter a quantia das garantias e das taxas para sair do programa basta apertar o x ele pergunta se tem certeza sim desligou vamos novamente entrar no programa bom um aspecto importante como você colocou uma senha na sua carteira tem que colocar esta mesma senha para poder entrar no programa vamos desmarcar agora essa mensagem que eu já tomei conhecimento configuração feita tem que virar um aspecto ou